Que torcida hein, nossa, aleluia, glória a Deus Que você esteja com a expectativa desse tamanho aí, desse grito aí Amém irmãs? Irmãs, nós temos o prazer de ouvir a Flávia Landim ministrar pra nós Pela primeira vez no Zina E eu sei que Deus tem grandes coisas pra nós através da palavra dela Amém? Então você vai estender sua mão pra cá E vai orar assim, Deus fala comigo através da pastora Flávia Amém? Senhor nós estamos aqui Famintas pela presença do Senhor Dispostas a ouvir e a obedecer Por isso ó Deus declaramos que a Flávia é um canal desobstruído Pra que a glória do Senhor inunda os nossos corações Em nome de Jesus Amém, glória a Deus Flua Aleluia, amém, glória a Deus irmãs Glória a Deus Quantas estão aqui cheias de expectativa do que o Senhor vai fazer Chacoalha a irmã aí do seu lado e fala Ainda tem mais Deus sempre tem mais E o final aqui vai ser Cheio de unção com a nossa pastora Zanilda Então, depois de mim vai ter muito mais Amém? Irmãs, eu estou aqui com o coração muito feliz Me sentindo muito privilegiada De estar aqui compartilhando com vocês Com muito temor também Porque nós sabemos que Transmitir a palavra de Deus É algo que nós temos que ter muita reverência Muito cuidado E esse é o meu coração Nessa tarde aqui com você Que de fato você possa estar com o coração aberto Pra receber aquilo que Deus quer fazer com você Essa semana uma frase ecoou no meu coração Todas as vezes que eu fui orar Todas as vezes que o diabo Vocês pensam que o diabo só ataca vocês? Não Fui muito atacada essa semana Referente a ministrar aqui Porque o diabo sempre mostra as nossas fragilidades Sempre mostra aquilo que nós não podemos Aquilo que nós não conseguimos Mas algo que o Espírito Santo Nessa semana falou comigo Que ecoou no meu coração Todos os dias É que a mensagem Ela sempre é maior do que mensageiro Ela é sempre mais importante Então, quando o diabo vier atacar você Lembra que aquilo que você carrega é muito maior Se ele fala pra você que você não consegue Você pode não conseguir Mas aquilo que você carrega é muito maior do que você quer fazer com você Que não seja a distração do calor Que não seja a distração do cansaço Que não seja a distração do cansaço do cansaço do cansaço de Deus Nós enxergarmos o Senhor como aquele que é o nosso sustento, traz de volta, Senhor, a primazia de desejar a Tua presença, além de qualquer outra coisa. Senhor, eu declaro que nesse ambiente da palavra a Sua presença flua de uma maneira livre. Tenha liberdade, Espírito, aqui e flua para que a Sua vontade se cumpra em nome de Jesus. Amém? Amém. E hoje eu quero compartilhar com você, você já parou para pensar que existem tantas características em homens e mulheres de Deus, ali na Bíblia, que ficaram expressos. Pastor Wilson hoje de manhã falou de tantas mulheres corajosas que avançaram. A pastora Márcia nos ensinou que para nós avançarmos, nós precisamos vencer a ansiedade. Precisamos acessar esse lugar de descanso. E hoje eu quero falar para você, que para que você avance, você precisa carregar a presença de Deus. Que é somente com a presença dEle que nós conseguimos avançar. Mulheres de Deus, mulheres que avançam, são mulheres que amam a presença de Deus. Que amam estar na presença, amam a intimidade, amam conhecer a Deus. Elas se deleitam. Quando as resistências se levantam, elas têm prazer em se apoiar o coração na verdade. Elas buscam da verdade. Então eu quero declarar sobre a sua vida, que você vai sair dessa usina de outra forma. Você não vai sair mais, sabe, aquela pessoa, aquela mulher que desiste. Que diante dos ataques você logo se prostra. Não, você vai sair daqui uma mulher posicionada. Que quando o diabo vier te atacar, quando as circunstâncias se levantarem maiores que você. contrárias a você, você vai se levantar sabendo que há a presença de Deus. Reservada para você, para que você avance. E meditando nessa semana, em cima dessa verdade. O Senhor falou tanto comigo, irmãs. Na experiência que Moisés teve. Então Moisés, ele recebeu um chamado de Deus. Assim como eu e você, nós recebemos um chamado para andar com Deus. Para cumprirmos um propósito. E o propósito de Moisés era libertar o povo de Deus. Libertar Israel. Porém tantas coisas aconteceram nesse processo. Talvez você também está aqui. Foi chamada por Deus. Você sabe que Deus te chamou. Mas dentro desse processo da conquista, das promessas, das coisas que Deus falou que faria através de você. Talvez existem muitas situações que te mostram que você não vai chegar. Te mostram que talvez você está distante. E Moisés passou por isso. Moisés, ele já tinha aquela palavra que ele seria o libertador. Ele tenta viver aquele chamado de uma maneira natural. Ele tenta responder aquele chamado naquilo que ele entendia. Irmãs, quantas vezes nós não somos assim. Nós recebemos o dom de Deus. Recebemos Cristo em nós. Mas a partir do momento que nós recebemos, passa um pouco de tempo. Eu e você, nós queremos projetar aquilo que Deus tem que fazer. Deus precisa salvar a minha família. E aí eu entro em ação, achando que eu salvo minha família. Deus precisa mudar o meu casamento. Aí eu entro em ação, achando que meu marido precisa mudar. E muitas vezes, tudo o que nos resiste, é somente uma oportunidade para nós sermos mais conquistadas por Deus. E foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés foi tentar viver esse propósito e se frustrou. Não deu certo. Ele vai para o deserto. Ele vai servir lá o sogro dele. Fica por anos ali. Aquela palavra de que Deus te usaria. De que Deus mudaria o cenário da sua casa. Talvez não está anos paralisado. E você acha que Deus esqueceu? Talvez você está aqui hoje e você ainda não casou. E você pensa, será que eu ainda caso? Se Deus liberou uma palavra, não importa o tempo. Não importa a forma. Você só precisa permanecer crendo. Mas o diabo intenta, irmãs, para que nós desistamos. Para que no meio do processo, eu deixe de acreditar. Porque se eu deixo de acreditar, as coisas não vão acontecer. E Moisés passou por esse processo. E Deus aparece para Moisés. Para lembrar. Para falar. Moisés, agora vai ser diferente. Agora eu vou com você. E inicia essa trajetória. Na vida de Moisés. Moisés vai. Responde a esse chamado. Ele consegue tirar o povo do Egito. E no caminho lá para Canaã. Muitos sinais aconteceram, irmãs. Muitas maravilhas. Moisés viu. Moisés viu o mar abrir. Moisés viu a coluna de fogo. Que estava ali com o povo. Moisés viu o maná cair do céu. Quantos sinais. Moisés não viu. E aquele povo também viu. Mas sabe qual que foi a grande tristeza no coração daquele povo? Que eles estavam mais preocupados em chegar a Canaã. Do que eles aprenderem a relacionar com Deus. Para eles, estar na Canaã se tornou mais importante. Do que eles relacionarem com Deus. E por conta disso. Diversas vezes você vê aquele povo levantando o altar. Aquele povo murmurando. Aquele povo rejeitando direções. E eu quero falar para você. Será que talvez coisas não aconteceram. Eu não quero te trazer acusação. Hoje eu quero que o Espírito Santo coloque ordem dentro de você. Será que promessas ainda não se cumpriram na sua vida? Porque essas promessas estão se tornando mais importantes do que você conhecer a Deus. No processo de chegar a essa promessa. Porque não era só chegar em Canaã. Aquele povo precisava aprender a viver como Deus vivia. Então não é somente eu crer que minha família vai ser convertida. Eu crer que meu marido precisa mudar. É eu entender que eu preciso mudar para que ele mude. É que quando nós colocamos nossos olhos na conquista. A conquista muitas vezes compete no nosso coração com a presença de Deus. E Deus tem falado isso comigo já há alguns meses. Eu falo Senhor me livra. Senhor tem misericórdia de mim. Eu não quero que de nenhuma forma, nenhuma conquista. Tome o lugar que é teu no meu coração. Porque vai chegar um momento irmãs, a nossa vida cristã, que nós vamos precisar escolher. Ou você se agarra na conquista, na frustração que ela não aconteceu. Ou você se acorre e se agarra em Deus. Senhor ainda que isso não aconteça. Eu te amo e eu sei que o Senhor vai me renovar e me sustentar. E isso transforma. Isso nos move. Isso nos molda. E assim foi com Moisés. Então num determinado momento. E aqui onde eu vou começar a minha palavra. Só estou te dando um pano de fundo. Num determinado momento. Moisés estava ali diante de um povo. Mais uma vez aquele povo tinha errado. Deus estava orientando Moisés. Referente ao erro do povo. E Deus dá uma direção para Moisés. Para Moisés subir. Continuar. Rumo a Canaã. Mas do coração de Moisés. Ele começou a se cansar. Daquelas respostas erradas. Ele começou a se cansar. De olhar para aquela equipe lá que não ia com ele. E ele começa a pensar. Será mesmo que Deus. Será mesmo que o Senhor vai comigo. Será mesmo. Será mesmo que eu vou ser poupado. Porque diversas vezes ali. Deus fala. Deus repreende aquele povo. E aqui é o primeiro ponto que eu quero falar para você. A presença de Deus. Ela precisa nos transformar. Você precisa ter experiências com Deus. Que mude. Mude. Coisas dentro de você. Altere. Será que você já orou. Nessa determinada área. Que as coisas ainda não aconteceram. Você já orou. Falando Senhor. Toma um lugar que é teu. Toma um lugar que é teu Senhor. Eu alguns anos atrás. Eu fiz essa oração. Para gerar. Porque por anos. Eu esperava. Era aborto. Atrás de aborto. Frustração atrás de frustração. Mas eu precisei escolher. Se eu me agarrava na frustração. Ou se eu entendia que Deus. A presença dele. Poderia trazer fôlego no meu coração de novo. Poderia me posicionar novamente. E aquilo. Deus começou a me transformar. A mostrar que a minha fé. Muitas vezes. Era uma fé. Nas coisas naturais. Eu queria um chão seguro. Eu queria uma validação. Eu queria um médico. Eu queria exames favoráveis. Eu queria que tudo fosse favorável. Que meu marido falasse. Vai gerar amor. Fique em paz. Mas não é assim. Nós somos gerados em fé irmãos. Em fé. E fé. A certeza das coisas que não existem. Fé. A espera. Em Cristo. Que você se posicione nesses dias. Sabendo que Deus está transformando você nesse processo. E olha o que Moisés disse. E é em cima dessa experiência que Moisés teve com Deus. Que eu quero basear hoje. Que eu vou compartilhar. Em Êxodo 33, 13 diz. Agora, pois. Se achei graça aos seus olhos. Rogo. Rogo-te. Que me faça saber nesse momento o teu caminho. Para que eu te conheça. E ache graça aos seus olhos. Deus já tinha falado para Moisés. Que ele tinha graça. Só que Moisés queria uma prova. Senhor. Me mostra. Me mostra o teu caminho. Senhor. Para que eu te conheça. Irmãos. Eu estou falando de um homem que já tinha visto o mar abrir. Já tinha visto sinais. Maravilhas. E naquela determinada área. Aquele momento. Ele pede. Senhor. Me faz conhecer o teu caminho. Senhor. Eu quero conhecer o Senhor mais profundo. Você não pode, minha irmã. Achar que você já conheceu tudo de Deus. A Bíblia diz em Oséias 3. Que nós temos que conhecer a Deus. E prossegamos em conhecê-lo. Não se contente. Sabe? Com um raso. Deus te chamou para o profundo. Para ter experiências muito mais poderosas. Com Ele. Para que essas experiências calem a voz do diabo. No seu coração. A presença de Deus tem esse poder. E caminho aqui, irmãos. Caminho. Fala de direção. Caminho aponta para dependência. Se nós não aprendemos a conhecer o caminho de Deus. Nós não conseguimos andar com Ele. Para andar, nós precisamos conhecer. Então, todo caminho nos leva a uma transformação. Nos leva a uma dependência. Você precisa ter um coração aberto. Não é porque você é líder. Não é porque você tem 10, 15, 20 anos de igreja. Que você não precise de transformação. Eu preciso de transformação. Há áreas das nossas vidas que carecem de Cristo. Mas o diabo tenta nos convencer de que nós não precisamos para tentar nos seduzir com coisas. Para que as coisas tomem o lugar de primazia no nosso coração. Talvez não seja algo natural, material. Mas um sonho, um desejo, uma busca, uma promessa. Pode tomar o lugar de Deus no seu coração. E ali, Moisés começa a falar. Ele entendeu que a única maneira de viver o propósito de Deus. Era aprender a andar com Deus. E para isso, ele precisava conhecer o caminho. Então, o caminho fala de você andar junto da presença de Deus. O caminho, irmãs, fala de quando você está, acha que está certa. Tem tudo, sabe aquela situação que você acha que está certa. Tudo tem cheiro de que você está certa. Mas Deus fala para você, você está errada. E aí, você se mantém na reputação? Ou você segue o caminho de Cristo? Caminho aponta para a transformação. Para o que nós vamos valorizar nesse relacionamento. O alvo de Deus ali com aquele povo. Não era simplesmente os colocar em Canaã. Era revelar o caráter de Deus. Ensiná-los que há uma outra vida. Há uma outra vida reservada a nós. E quando nós nos posicionamos para conhecer o caminho. Nós nos permitimos seguir esse caminho de transformação. Então, que você possa entender que Deus deseja que você o conheça. Conhecer não é só saber que Ele é bom. Conhecer é saber como Ele age. E Ele age diferente do que o homem age. Ele age diferente do que nós estamos habituados. Nós só conseguimos perceber quando nós conhecemos. E aqui, o caminho fala de direção. E conhecer o significado dessa palavra, conhecer, lá em hebraico. Um dos significados dela é discernir. Sabe? Você é aquela mulher que diz, sabe discernir a hora de falar? Sabe discernir a hora de se calar? Sabe discernir a hora de se aquietar? Sabe discernir a hora de se posicionar? Somente conhecendo. Quando você conhece, você escuta. A voz de Deus falando, filha, vai. Filha, se aquieta. Há uns meses atrás, Deus falou pra mim. Flávia, se aquieta. Falei, ô Jesus. Ficar quieta não é fácil, irmãs. A mulher fala muito, não é? A gente fala. E aí, daqui a pouco eu já estava vendo eu falar. E o Espírito Santo falava, acabei de falar com você. Se aquieta. Oh, meu Deus. Eu vou aprender, Jesus. Mas sabe o que eu entendi nesse tempo? Eu aprendi muitas coisas. Porque eu aprendi a ficar quieta. Porque quem fica quieta vê. Quem fala muito não vê. Não é verdade? E Deus estava querendo me ensinar uma outra forma. Me fazer enxergar outras coisas mais profundas no ministério. Que não tinha a ver com o que... Ah, eu sei. Eu já fiz. É minha experiência. Eu ando com Deus há tantos anos. Não. Deus estava querendo me ensinar. Que há uma outra forma de Cristo, sabe? Se relacionar comigo. E quando eu estou em Cristo. Ah, sempre novidade de vida. Eu comecei a enxergar outras coisas. Então, nós precisamos discernir. Discernir. Isso é de Deus. Não, isso não é de Deus. Quantas mulheres não são roubadas porque não sabem discernir amizades? Se relacionam de uma maneira mundana, natural. No meio dos jovens, a gente fala muito disso. No meio dos jovens, a gente fala muito disso. Discirna. Discirna. Por que discernimento? Fala de você conhecer o caminho de Deus. Conhecer o coração de Deus. Como Ele trabalha. Então, em Oséias 6, 3 diz. Então, conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. A sua saída, como a alva é certa. E Ele a nós virá como chuva seródea que rega a terra. Então, se você seguir e prosseguir. Deus vai vir como a chuva seródea. Pra molhar o seu coração. Não importa o cenário que você esteja vivendo. Não importa o tempo da espera da promessa. Não importa mais nada. Importa somente a presença dEle inundando você. Irmãs. Quando você aprende isso. Você vai pra um nível de descanso. Como a pastora Márcia ministrou. Você consegue acessar um lugar de descanso. Quantas vezes nós percebemos. E nós somos essa geração de mulheres. Com tantos afazeres. Com tantas coisas. Responsabilidades. E sem perceber. Nós entramos no automático. Nós nos distraímos. Nós, sabe, invertemos as prioridades. A sua e a minha prioridade. Precisa ser sempre qual é a vontade de Deus. Nessa situação. Irmãs. A gente nem ora. Às vezes acontece uma crise. Um conflito. Né. Na equipe. Uma rusga entre as irmãs. A gente nem ora. A gente fica com o que a gente pensa. Mas eu quero falar pra você. Vá orar. Pergunta pra Deus. Senhor, por que que aconteceu isso? O que que o Senhor quer forjar em mim? Qual que é a resposta que o Senhor está trabalhando no meu coração? Quando você se põe assim. Deus começa um caminho novo pra você. Não importa quantos anos de ministério, de igreja você tenha. Eu tive uma experiência tão profunda com Deus no final do ano. Porque Deus começou a colocar uma inquietação no meu coração pra liderar uma célula. E eu falava, Deus, não. Liderar uma célula eu não consigo. Tenho tempo. Misericórdia. Isso não é de Deus, não. Eu falava, não é. Resistir um mês. Resistir dois meses. No terceiro mês. Uma determinada pessoa que eu conheço. Eu fui visitar. Estava passando por um problema. Né, tinha acabado de passar por uma separação. E eu falei, eu vou orar por você. Fiquei aflita, fui pra casa. Quando eu fui orar por aquela irmã. Deus falou comigo, você vai orar ou você vai decidir se resposta? Eu falei, ô Jesus. Eu vou. Irmãs. Aquela célula. Eu sei que Deus está abençoando pessoas ali. Mas deixa eu te falar, eu estou sendo a maior beneficiária. Como eu tenho sido abençoada de ver Deus agindo ali na vida, no novo convertido. De ver Deus fazendo coisas no meu coração, tem sido restauradas. De intimidade. De valorizar essa transformação e essa presença. Então, aprenda a discernir o que Deus quer pra você. Saia daqui desse evento com a clareza. Eu vou. Se Deus tem colocado coisas no seu coração, se posicione e vá. Não espere ter um chão pra pisar. Não espere ter um cenário favorável pra entrar. Vá. Que quando você for, a presença vai com você. E como eu tenho visto a presença de Deus. Sabe por quê? Eu não tenho tempo mesmo. Eu falo, Jesus. Disse, pula elas por mim. Irmãs, quantos maridos já chegaram. Quantos, sabe, casamentos. Pessoas sendo libertas. Restauradas. E eu tenho clareza que não tem a ver comigo. Porque eu não consigo. Mas Deus faz. Lá na célula, a presença de Deus vem e faz aquilo que eu não sei nem explicar. E por que que eu tô dizendo isso pra você? Se posicione. Pra conhecer qual é o caminho que Deus está colocando diante de você. Pra que você conheça mais dEle. Pra que você destina o coração dEle. Porque quando você se posiciona, a presença de Deus vai aumentar na sua vida. Essa presença vai com você. Conhecer é experiência. É você ouvir Deus. Você conhece o Senhor na palavra. Quantas mulheres são roubadas porque não estudam a palavra. Não fazem devocional. Não usam a palavra como arma. Você tem um escudo, minha irmã. A palavra de Deus é seu escudo. É a espada afiada que faz você combater os ataques do inferno contra a sua casa. Você conhece a Deus pela palavra. Você conhece a Deus pela oração. Se posicione pra orar. Pra orar por essas áreas que as coisas não aconteceram. Aí você me diz, pastora, você não sai, eu já orei tanto. Ore mais. Deus mandou você parar de orar? Se Ele não mandou, não para. Eu lembro que quando eu passei por todos os abortos, eu fui, tava no processo pra tentar engravidar novamente, que foi a gestação da Rebeca. Eu fui conversar com a pastora Zaneda, eu falei, pastora, eu tô com muito medo. E se não der certo? Ela falou, Deus mandou você parar? Eu falei, não. Se não der certo, a gente vai chorar, junto, vai se levantar e vai tentar de novo. E eu falei, verdade. Eu já vou preparar. Se tiver que chorar, eu vou chorar mesmo. Eu só chorando, irmãs. Eu vou chorar, mas eu vou me levantar e eu vou tentar de novo. Até quando Deus mandar eu parar. Você tem um pai de amor, que dirige a sua vida. Para de achar que você anda sozinha. Para de se entregar pras mentiras que o diabo tem falado à sua mente. Nessa experiência aqui de Moisés, a segunda coisa que acontece aqui, que foi o que Deus ministrou muito no meu coração. Moisés, ele fala que ele queria conhecer o caminho de Deus. Que ele queria discernir, conhecer mais a Deus. E olha o que Deus responde para ele, no versículo 14. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo. E eu te darei descanso. O segredo, irmãs, é se encher da presença. Tem áreas da sua vida que você não consegue descansar? Entra no teu quarto, põe um louvor bem alto. Entrega para o Senhor, sabe? Abraça a presença de Deus. Fala, Senhor, eu não saio daqui. Eu não quero que resolva fora, eu quero que resolva aqui. Aí você entra no descanso. Então, diz-lhe, Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Irmãs, sempre que nós andarmos com Deus, haverá descanso reservado para nós. Sabe quando nós começamos a nos cansar? É porque nós estamos deixando de andar na presença. Começando a andar de maneira natural. Será que tem áreas da sua vida hoje que você está cansada de lutar? Cansada de tentar se posicionar? Está cansada de crer que vai acontecer? Você, irmã, tudo que você precisa é uma experiência com a presença de Deus, profunda no teu coração. Porque quando você encontra com a presença de Deus, Ele põe ordem nas coisas. Ele toma o lugar de volta que é dEle. Você precisa entender, você tem um pai de amor à sua espera, querendo que você se relacione. É intimidade, é desejo, é anseio. Enquanto eu meditava sobre essa palavra, eu falei, meu Deus, me dá um coração como desse homem. Que mesmo vendo tantas coisas, falou, Senhor, eu não quero, eu quero mais. Eu quero mais presença. Não me faz ir se o Senhor não for comigo. Porque eu não quero Canaã sem o Senhor. Eu não quero promessa sem o Senhor. Quantas vezes, irmãs, eu atendo mulheres que oram pelos seus casamentos. O marido começa e na célula, ela já não quer mais ir no culto. Ela já tem uma agenda, segunda agenda própria. Por quê? Porque o alvo dela era o marido converter. O nosso alvo precisa ser nós conhecermos e prosseguir em conhecer. É pra isso que Deus nos chamou. As jovens sempre me perguntam, Pastora, como que foi? Como você descobriu o seu chamado? Irmãs, eu falo pra elas, eu nunca ouvi, ó, você vai ser pastora. Mas Deus me falou algo quando eu me posicionei. Eu te chamei pra você andar comigo. Então eu ando com ele aonde ele me mandar. Eu ando com ele nas crianças. Sem peso, por amor. Eu ando com ele no meio das mulheres, dos jovens, aonde for necessário. Por quê? Eu sou reflexo do coração do meu amado. Eu não tenho restrição. Ah, eu só cuido de mulher. Não. Eu cuido de quem precisa na casa. Você é mãe. Você só cuida daquilo que você quer. Essas semanas atrás eu atendi uma irmã. Pastora, ai, eu falei, por que que você desistiu mais uma vez da faculdade? E ela falou assim pra mim, ai, pastora, por que eu começo? E aí, eu começo a ver que tem coisa que eu não gosto. Eu falei, minha irmã, quando que você não entendeu? Que você já é adulta, você já tem filho, e a gente não faz o que a gente gosta, a gente faz o que a gente precisa. Quem faz o que gosta é criança. A gente faz o que precisa. E quando a gente se posiciona assim, Deus derrama amor, paixão. Deus traz satisfação. Satisfação maior do que profissão lá fora. Do que dinheiro, conta bancária, viagem, nada paga. Você tá no centro da vontade de Deus pra sua vida? Então, em nome de Jesus, arranca do nosso meio essa coisa. Eu não tenho jeito pra criança. Eu sei que você veio aqui, uma conferência só pra mulheres. Mas deixa eu te falar, Mulher cuida de criança. Porque nós não somos mulheres segundo o mundo. Nós somos mulheres de Deus. E mulheres de Deus se posicionam onde é necessário. E é necessário alguém se posicionar pelas crianças. E nós somos as valentes que Deus escolheu. Então, é assim. E Deus ali, nessa experiência com Moisés, Deus fala, Moisés, eu vou. A minha presença vai com você. Se acalma, homem. Se aquiete. Não se angustie. Você não vai subir sozinho, não. Porque Moisés não queria mais um anjo. Ele não queria mais um portador. Ele queria Deus ali. Eu quero a certeza. A certeza. Não importa o que me espera lá na frente. O que importa é que a presença de Deus tá comigo. E eu sei que ela vence, porque eu não vi isso. Porque vai que o anjo desiste, né? No meio do caminho. Mas Deus não desiste. Então, essa foi a experiência daquele homem. Todas as vezes, irmãs, que nós nos posicionamos, a presença de Deus nos leva a esse descanso. Eu preciso de descanso pra liderar. Junto com o meu marido, liderar a igreja. Eu preciso de descanso pra ministrar aqui. Eu precisei de muito descanso. Essa palavra é pregada pra mim primeiro, viu? Eu preciso de muito descanso. Por quê? Porque quando você vai na certeza que a presença de Deus está com você, você não tem dúvida que não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. Isso não é frase de bordão. Não é frase de efeito. Se você entender de uma vez por todas que não tem nada a ver com você, você arranca metade dos ataques do diabo contra a sua vida. Por quê? Porque ele gasta as energias dele mostrando pra gente que a gente não pode. Que a gente não consegue. Que a gente... E eu acho que Deus fica lá olhando pra gente e falando será que é agora que ela aprendeu? Será que é agora que ela entendeu que ele está lá, ó, igual o teatro, falando na cabecinha dela, mas uma coisa que é tão besta que não tem nada a ver com ela. Eu já falei que é a minha presença. Por que que ela ainda está achando que é ela? Por que ela ainda vai sendo convencida de que é ela que vai fazer? Quando há presença também, irmãs, há intimidade. Nessa experiência aqui, não dá pra mim ler todo o contexto, mas Deus fala pra Moisés, Moisés, eu te conheço, eu te chamo pelo nome. Não é a fulana e a ciclana, é você, Aline. Eu te conheço, eu te chamo pelo nome. Não foi equivocado, não. É você, eu te conheço, eu te chamo pelo nome. Então, na presença, nós temos descanso, nós temos intimidade. É na presença, irmãs, que o dardo inflamado do maligno não te acessa. Não te toca. Se as setas do inferno estão indo contra você, estão te afetando, está faltando presença. Porque a presença de Deus nos blinda. Quando você está cheio da presença, o diabo pode falar o que for, você nem dá ouvido pra ele, você não consegue nem perceber o diabo, você só percebe Deus. A gente já vê, as irmãs que só percebem o diabo, só percebem as coisas ruins. Está faltando presença. Porque quando você está na presença, pode estar o calor que for, irmãs. Você fala, meu Deus, lá no deserto o calor era muito maior. Eu estou recebendo o maná dos céus. O que é estar num dia quente e sair daqui transformado, irmãs? Aguenta que Deus vai honrar você. Aleluia. Então, você vê, outro homem que amou a presença de Deus foi Davi. Davi amou a presença de Deus, teve erros, teve falhas, não foi perfeito. E a Bíblia fica, deixa expressa isso. Eu creio que é pra nos impulsionar, nos inspirar, saber que tem, se ele errou, então, se eu errar também, eu tenho, tenho chance. mas aquele homem, ele se tornou um guerreiro, mas você vê, tantos salmos ali, que ele era um guerreiro de dia, mas era um adorador de noite. Ele não permitiu, que o reinado, que a posição de liderança, que o ministério, que a influência, roubassem, o lugar de satisfação, o lugar de satisfação, no coração de Davi, era na presença de Deus. Ele amou essa presença, tanto que quando foi, quando Davi errou, e foi ser corrigido, que o pecado veio à tona, o que que acontece? Davi fala, retires tudo, mas não retires de mim a sua presença. Irmãs, isso é muito sério. Será que você, conseguiria, ter essa atitude, diante das coisas que você tem, ou que ainda não aconteceram, e você dizer, Senhor, se isso não acontecer, tudo bem, mas eu quero a tua presença. A Bíblia diz, em Mateus 5,8, bem-aventurados, puros de coração, pois eles verão a Deus, pureza de coração, é gerada, através da presença. Nós não somos puras, irmãs. Você pode achar, não, eu sou cheirosinha, crentinha. Não. há impurezas, há impurezas ainda para ser transformadas em nós, para serem removidas, e a presença de Deus, ela nos constrange, ela nos transforma, ela tem o poder, de mostrar para nós ali, aonde eu preciso responder, que você deseje esse coração puro, que você deseje esse coração puro. Ele valoriza a simplicidade de Cristo. quem Cristo é, como Cristo vive, como Ele age, o que Ele faz. Não as conquistas, mas é o viver Cristo. É o viver Cristo. É o viver Cristo, quando eu tenho que perdoar no meu emprego, alguém que está me perseguindo, querendo puxar meu tapete. O viver Cristo, é eu pedir perdão para o meu filho, quando eu me alterei. O viver Cristo, é eu, muitas vezes, pedir perdão, lá no meu casamento, quando eu estou errado. Mas nós não queremos, muitas vezes isso. Vamos fingir que ninguém viu. segue a vida. E isso vai nos levando a uma vida distante da presença. Você tem Jesus dentro de você, mas você não tem um transbordar do Espírito que te fortalece. É esse transbordar da presença que nos fortalece. Então, na presença de Deus, você tem descanso. E o terceiro e o último ponto, a presença de Deus nos mantém na posição certa. Eu achei demais que a pastora Márcia falou da posição. Falei, olha como Deus já está trabalhando. Porque olha aqui, continuando a experiência lá de Moisés, aquela conversa de Moisés com Deus. No versículo 21, Moisés, antes desse versículo, Moisés pede, Senhor, mostra-me a tua glória. Eu quero ver a tua face. Eu quero mais. Mais. Irmã, será que você está feliz com tudo que você já recebeu de Deus ou você quer conhecer mais dEle? Você deseja por mais, por se encher mais dEle? E olha o que que Deus fala. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim e tu estarás sob a penha. Antes desse contexto, Deus fala pra Moisés, eu não posso mostrar a minha face pra você, porque homem nenhum viu. Mas eu vou te colocar numa experiência pra você viver algo que ninguém viveu. Você quer viver algo que ninguém viveu? Deseje pela presença dEle. Deseje por conhecer mais e mais o Senhor. Se aprofundar. Se permitir. Sabe? Ser guiada de verdade. Não ser você que governa a sua vida, mas dar um senhorio pra Ele. Ele governar os seus projetos. Ele governar as suas ações. Ele vai tomando a primazia. E nesse contexto, olha o que que em outras palavras, aquilo que Deus estava falando com Moisés, é aquilo que Ele fala pra nós hoje. O lugar aqui, eis aqui um lugar. Essa palavra lugar, o significado dela é posição. Eis aqui uma posição junto a mim. E continua falando, e tu estarás, estarás. O significado de estarás é você será colocado. Então, eis aqui uma posição junto a mim que você vai ser colocado em cima da penha. e sabe o que que é penha, né? É rocha. E sabe o que que é o significado de rocha? É o mesmo significado da rocha que é Cristo. Então, você tem um lugar junto a mim. Você será colocado sobre Cristo. você, minha irmã, está no lugar junto a Deus. E você foi colocada por Ele em cima, estabelecida, fundamentada em cima de Cristo. Isso te eleva na presença de Deus. Não há lugar de aceitação. Não há lugar de suprimento maior. Não há lugar onde as guerras não têm poder sobre você se não é nesse lugar. Nessa posição. Não é a posição que eu consigo viver. Não é a posição que minha mente idealizou. É a posição que Deus me deu em Cristo. Existe uma posição em Cristo. A posição natural pode dizer que você não consegue, que você não tem condições. Mas a posição em Cristo diz que eu posso todas as coisas porque eu posso eu estou em Cristo. É nele. É em Cristo Jesus que eu posso. Então em Cristo Jesus eu posso andar mais uma milha. Então em Cristo Jesus eu posso perseverar mais algum tempo nessa área. Em Cristo Jesus eu posso suportar essa dor no meu casamento até que de fato o testemunho se cumpra. Saia da posição natural da posição que você idealizou na sua mente de que as coisas vão acontecer como você projetou no sonho. Sabe o cavalo alado? As irmãs solteiras quantas vezes atendendo elas falavam irmã você está esperando o príncipe do cavalo branco mas eu tenho que te falar não existe. vai vir um homem normal cheio de defeito e ou você vai transformar ele através da visão de Cristo no príncipe ou você não vai casar. E quantas não ficam esperando estão na posição natural esperando que Deus faça quando na verdade Deus está querendo transformar a sua visão. Existe uma posição junto a Deus que você foi colocada em Cristo é nele é por ele é através dele e quando isso entra em ação no meu e no seu interior minha irmã as coisas mudam. Não é você que enfrenta essa guerra quando você entender que você já foi colocada junto a Deus numa posição que ele te estabeleceu em Cristo você entende é ele que está na minha frente é ele que vai à minha frente eu só preciso me manter firme aqui crendo que isso vai ser transformado em glória testemunho em unção em realidade em novas autoridades minha oração aqui hoje é que aonde o diabo tem sabe escravizado a sua mente tentado roubar você que os seus olhos espirituais se abram minha irmã há uma posição Deus já te colocou junto a ele estabeleceu posicionada em Cristo e isso é suficiente para calar as vozes contrárias e que você se levante nesse dia e saia daqui diferente chute do seu coração e da sua mente as mentiras do diabo não aceite viver na visão tendo dó de você ai porque eu sofro tanto com o meu casamento ai porque eu sofro tanto porque eu sou solteira e não casei para com isso você não é coitada você não está nessa posição de vítima enquanto você se permite ficar nessa posição de vítima o diabo te ouva se posicione em fé não tem a ver com o que você pode fazer tem a ver com algo aqui dentro se resolver eu estou em Cristo eu não sei o que vai acontecer mas eu sei que Cristo é comigo e ele vai me suprir ele vai me forjar ele vai me sustentar Deus dá essa resposta Moisés há um lugar junto a ele uma posição junto a ele em que nós somos colocados sobre a rocha que é Cristo você pode dizer há um lugar fala com a autoridade há um lugar junto a ele onde eu fui colocada sobre a rocha que é Cristo minha irmã faça disso a sua verdade quando o diabo vier com lenga lenga lembra fala existe uma posição e é nessa posição que eu estou eu não posso mudar o cenário mas ninguém me tira da posição eu não posso fazer nada mas ninguém me tira da posição porque o diabo não pode tirar você que sai da posição quando você começa a olhar e ficar ai meu Deus está doendo muito ai está triste ai está difícil ai nós é que saímos nós é que saímos da posição de Cristo da rocha e vamos para nossa posição natural mas quando eu e você nos posicionamos crendo nessa verdade há um lugar junto a ele onde eu fui colocada sobre a rocha que é Cristo não importa o que o cenário me diz não importa o que o laudo médico diz não importa o que os médicos dizem não importa o que as pessoas dizem não importa o que os meus olhos meus sentimentos dizem importa é que eu estou nesse lugar e quem luta a minha guerra é o Senhor e ele vai a minha frente com isso a presença de Deus ela multiplica Deus tem prazer é que a gente pensa que Deus vai ter prazer vai ficar com compaixão dozinha olha lá coitada da Cristo está sofrendo tanto então eu vou fazer as coisas acontecer para ela porque ela está chorando muito não a linguagem de amor de Deus é fé quando tudo diz que não e você se posiciona se agarra na verdade que ele pode minha filha ó é nessa hora que Deus fala uau parei tudo pra olhar porque você cala o inferno é nessa hora que você cala o inferno então que você entenda de uma vez por todas que a sua posição está em Cristo junto a Deus e você foi colocada ninguém te tira dessa posição há uma posição reservada você foi escolhida assim como Moisés minha irmã você foi separada por Deus pra levar libertação a outros a sua casa as pessoas que Deus colocar no seu caminho você não pode passar indiferente há um chamado latente de Deus na sua vida você é portadora da salvação chamada a trazer pessoas a liberdade mas como libertar se você vive escrava a Bíblia diz não se ponha novamente debaixo de jugo de escravidão sempre que nós saímos da posição de Cristo nós estamos nos colocando de novo debaixo do jugo da escravidão porque a nossa posição natural ela vive de acordo com a carne ela vive de acordo com a carne e a carne remete a escravidão do pecado mas todas as vezes que eu me posiciono em fé diante de cenários contrários eu estou me agarrando na posição de Cristo e eu sei irmãs que não é fácil por vezes eu já fiz essa oração Senhor eu estou apoiando meu coração na Tua verdade porque eu cheguei no meu limite de crer nessa área Deus não quer que você finja que não está vivendo ignore o seu estado que você finja que você não está passando por lutas Deus não quer isso Deus só quer que você seja sincera e se posicione Senhor eu não consigo mais crer mas me ajuda a voltar a crer Senhor eu estou aceitando essas mentiras mas eu quero a Sua presença me reanime me fortaleça para que eu me posicione novamente porque na minha força eu não consigo mas a Sua força eu posso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece e eu quero que você se levante eu quero chamar o pessoal do louvor e eu quero que você se levante sem distração hoje o Senhor está aqui e Ele também te chama como chamou Moisés Ele te chama pelo nome Ele te chama Ana Ele te chama Maria Vivian Fabiana Ele te chama pelo nome hoje Deus está aqui para de fato pôr em ordem dentro do seu coração as coisas que você saia estabelecida nessa posição que você receba mais da presença de Deus que você seja íntima íntima de Deus dele revelar segredos do coração dele para você mulheres Deus anseia por mulheres que desejem pela presença dele para que ele revele para nós aonde é necessário nós irmos enquanto o mundo levanta mulheres empoderadas que vivem para si para os seus projetos Deus está nos chamando para nós sermos mulheres que somos levantadas pela presença que amam que amam esse ambiente que abrimos mão de tudo de tudo somente para estar na presença que nada seja primazia no nosso coração e essa intimidade vai sendo tão crescente que ele começa a falar para nós olha o tanto que eu estou esperando alguém para ir naquele lugar olha o tanto que eu estou desejando que alguém se posicione ali e você não precisa que ninguém te convença você vai você vai porque você já foi conquistada por esse amor nós somos reflexos desse amor a minha vida a minha vida é para ser oferta oferta de amor para ele porque um dia ele me alcançou então não importa mais os meus projetos não importa mais sabe as conquistas importa eu ganhar a ele eu ser achada em Cristo e essa presença a cada dia se crescente no meu coração eu quero que você coloque as mãos no seu coração eu sinto muitas mulheres cansadas um cansaço de alma não há remédio eu não estou aqui para ser contra a psicologia a psiquiatria mas deixa eu te falar o mesmo Deus que cura um câncer ele cura uma depressão para de achar viver ser convencida do natural Deus não é natural ele não se explica ele se vive ele se experimenta e eu quero que você feche seus olhos eu sinto eu sinto que há um há um ambiente da presença de Deus aqui há um caminho de intimidade que Deus abriu para nós e nós vamos abrir esse caminho nas nossas igrejas nós vamos abrir o caminho de intimidade para as nossas crianças acessarem o coração de Deus para os nossos filhos para as nossas casas mas para isso nosso coração precisa ser todo dele todo dele todo dele eu tenho uma impressão para as pessoas que estão aqui que está mais de 10 15 anos na igreja no ministério seja líder seja discipulador seja pastor deixa eu te falar algo a presença de Deus pode trazer renovo você pode voltar a amar como você amou lá no início porque ele ele traz de volta o primeiro amor o primeiro amor veio dele para conosco o nosso primeiro amor foi a resposta do amor dele então viver o primeiro amor aqui também vem dele que nós não sejamos essas mulheres dessa era que gastam uma vida nos seus projetos naturais desejando governar a sua casa mas que nós possamos ser aquelas que gastam as suas vidas aos pés de Cristo talvez na insignificância que o mundo diz de uma dona de casa é ali que você vai desempenhar o papel mais especial que Deus está aguardando não olhe como o mundo olha tantas mulheres que se atormentam porque acham que é desqualificação o estar em casa cuidar dos filhos hoje o Senhor está aqui para pôr em ordem as coisas dentro do seu coração fecha fecha seus olhos enquanto nós vamos ministrar esse louvor eu quero que você tenha liberdade de pedir para o Senhor para o Senhor me dar uma experiência nova faça como Moisés minha irmã Senhor não faça sair daqui se a sua presença não for comigo eu orei Senhor não me faça subir naquele púlpito se a sua presença não for comigo não me faça Senhor deixe o Senhor renovar o seu coração eu sinto uma unção aqui de renovo 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 de encargo líderes que perderam o encargo você está fazendo automático você ama mas você não consegue experimentar mais de Cristo na sua célula cuidando das pessoas o diabo tem convencido você de olhar somente para os problemas para a falta do novo líder para a falta das respostas das pessoas mas eu estou te chamando aqui hoje minha filha ei eu estou te chamando pelo nome eu quero fazer por você você não percebeu que você saiu da posição você entrou na posição natural e eu estou querendo voltar no controle deixa eu tomar o controle deixa o Senhor conquistar seu coração se renda a ele oh Jesus oh Jesus oh Jesus sua presença aulo eu estou te chamando eu estou te chamando